O sol é a estrela mais próxima do nosso planeta, e é graças a ele que existe vida na terra. Ele aquece as nossas manhãs e dá energia às plantas. Além disso, é por causa dele que a água em nosso mundo está em estado líquido. Mas será que existe uma forma de apagar o sol? Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber se dá para apagar o sol, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade bem quente. O sol é a estrela mais próxima da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros de nós, e é responsável por manter todo o sistema solar. Sua composição é de cerca de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. E toda a energia produzida pelo sol é proveniente do processo de fusão nuclear, decorrente de grandes temperaturas de seu núcleo, chegando perto dos 15 milhões de graus Celsius. Além disso, nossa estrela é capaz de converter átomos de hidrogênio em hélio, chegando a consumir cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo. E todo esse consumo pode durar cerca de 6 bilhões de anos. Isso devido a sua grande massa, que é de aproximadamente 330 mil vezes a massa da Terra. Infelizmente, os humanos não vão ver isso acontecer, pois antes dele consumir todo o seu combustível, ele vai crescer e engolirá o planeta Terra no processo. Mas será que toda essa massa pode ser extinta mecanicamente? Bom, então sabemos que em cerca de 6 bilhões de anos, ele vai ter convertido todo o seu hidrogênio em hélio. E devido a isso, a sua gravidade interna vai ser maior que a capacidade dele de manter a sua integridade, o que vai causar uma espécie de colapso interno, onde nossa estrela vai se tornar uma anã branca, que é uma estrela fria, com um novo buraco negro no universo. Mas se tentássemos apagar o sol, por exemplo, com água, seria possível? Bem, considerando que conseguíssemos essa quantidade toda de água, pelo menos o equivalente a sua massa, e jogasse no sol, o que aconteceria? A resposta é simples, não aconteceria nada. Isso porque o sol não é feito de fogo, logo seu calor não é gerado por combustão, para ser interrompido com água. Lembre-se que o calor da nossa estrela é proveniente de fusão nuclear, que transforma hidrogênio em hélio. Bom, quando eu falo que nada aconteceria, é algo subjetivo. Pois se tentarmos apagá-lo com água, só estaríamos dando mais combustível para a estrela. Afinal, vale lembrar que a composição da água é dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Assim, a nossa estrela pegaria todo esse hidrogênio da água e converteria na fusão nuclear. É como jogar combustível em uma fogueira. Só vai alimentar ainda mais o seu calor, dando ao nosso sol mais alguns bilhões de anos de vida. Então, a resposta para essa pergunta é não. Não conseguiríamos apagar a nossa estrela de forma mecânica, a não ser que conseguíssemos atrair um buraco negro para o nosso sistema solar, o que seria totalmente desastroso, pois esse buraco negro não consumiria somente a estrela, mas todo o sistema solar junto. E você, o que acha disso? Gostou da curiosidade? Sabia que o nosso sol não era de fogo? Acredita que ele vai se acabar um dia? Você sabia que os cientistas observam várias estrelas no universo que podem estar no fim de suas vidas? Bom, não esquece o like e já deixa a sua opinião aqui nos comentários, que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!